Olá, crianças. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Vamos ouvir uma historinha? O nome da historinha de hoje é Blim Blanc, de Alessandra Ponte Rascoy e Edith Sliaca. Atenção, atenção. Bem aqui embaixo do dedão tem a campainha, o botão. Olha ele com o dedinho lá no botão na campainha da casa. Bombalhão, senhor capitão, é hora de apertar, soltar imaginação. Campainha, blimblão, cineta na mão. Depressa, depressa, brincadeira, começa. Aperta e adivinha botão e campainha. Onde, onde, quem é que se esconde? Na casa amarela, mora sozinha uma cobra banguela, que não toca nem panela. Olha lá a cobrinha banguela, as panelinhas lá, ela não toca nada. Na casa vermelha, quem mora é a abelha, dona de um zumbido musical, com afinação sem igual. A abelha tocando. Na casa violeta, vive a borboleta, que toca corneta, flauta e carineta. A borboleta tocando. Ela com a clarineta na boca e a flauta lá na mãozinha. Na casa verde, mora um camelo que nunca tem sede, que só toca trompete deitado na rede. Aí ele tocando na rede. Na casa laranja, mora um leão, que não toca nada, mas vai sempre ao salão. Pra cortar a franja, é dono de um rugido afinado. E quando dá canja, deixa show dos bichos bem mais animado. Ao leão. E aqui? Bem aqui, nessa casa cheia de cores, mora a imaginação, que dá à vida muitos outros tons, tantos ritmos e diferentes sabores. Blimblão. Este livro foi inspirado na tradicional cantiga popular Bambalão. Bambalão, senhor capitão, espada na mão, chinete na mão. Então, esse é a historinha de hoje. É meio que trovas, né? Que você vai rimando de rimas. Igual capitão, bambalão, clarinete, sabonete. Assim, não tem? Cores, sabores, salão, leão. Então, foi rimas. Tá bom? Bom dia. Beijos. E aí, eu quero saber o que que a borboleta toca aqui na historinha. O que que o camelo toca também aqui na historinha. E a cobra, o que que ela toca? Vamos lá, eu quero essa resposta, tá? Beijos. Beijos.